Como eu vou deixar você, se eu te amo? Como eu vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida sempre tá errado Já deixei de furos no outro lado Talvez esteja andando em minhas flotas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é outra principal E todas, nada tem final O que eu quero saber é Como eu vou deixar você Se eu te amo Como vou, como vou, como vou, como vou Como eu vou deixar você, se eu te amo Salve, guitarrero! Segundinho, segundinho! Sei que a minha vida não terá Já deixei de furos no bancário Talvez esteja andando em minhas flotas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é A hora principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como eu vou deixar você, se eu te amo Como vou, como vou, como vou, como vou Como eu vou deixar você, se eu te amo Olá, 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 Vamos tocar, vamos tocar! Eu encontrei a Karolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Karolina Sozinho pelas noites eu marquei Mas só depois de muito tempo Menina Karolina eu encontrei Sou feliz e agora vou cantar Vamos conhecer o azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente amar Sou feliz e agora vou cantar Vamos conhecer o azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente amar Eu encontrei a Karolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Karolina Só assim pelas noites eu marquei Só tem um monte de muito tempo Menina Karolina eu encontrei Cadê o coroa? Cadê? Vai amar, sou feliz e agora vou cantar Vai amar, vai amar, como vai ser o azul do seu olhar Vai amar, vai amar, como vai ser lindo a gente se amar, se amar Vai amar, vai amar, sou feliz e agora vou cantar Vai amar, como vai ser o azul do seu olhar Vai amar, como vai ser lindo a gente se amar Se amar Sima!